O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com o rótulo da embalagem de um cosmético, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético, em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros curva. Banho de imersão, meu irmão vai ficar lá no produtinho, vai ficar lá, igual o rei no produto, igual o rei. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Cara, se fosse um cara do meu tamanho, teria que ser metade, né, velho? Porque quando eu entrasse, ia ser um tsunami, né, velho? Tudo caindo, né? Mas, enfim, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer esse trem? Ai, Jesus, me salva. Vamos lá, vem comigo. Primeira coisa, você tem que saber quantos litros tem a banheira. Por quê? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar quantos litros tem a banheira, achar 80% dela, que é o que vai estar cheio, e depois a gente compara para achar a quantidade. A banheira tem, ó, transformação de unidade, sistema médico, 0,3 metros cúbicos. Galera, entende isso aqui, ó, sempre. Decímetro cúbico é litro. Repete em casa. Decímetro cúbico é litro. Se você quer passar do decímetro cúbico... Se você quer passar de cúbico para litro, basta você chegar no decímetro cúbico, né? Repete em casa. Decímetro cúbico é litro. Fala. Decímetro cúbico é litro. Joga aí. Decímetro cúbico é litro. Por quê? Um decímetro cúbico é igual a um litro. Então, se eu tenho 0,3 metros cúbicos, quantos litros eu tenho? Eu venho aqui, ó. Tenho um metro cúbico e o decímetro cúbico, ok? Então, um do lado do outro na tabela. Você vai para frente, a vírgula tem que andar 3 para frente. Então, ó. Você tem 0,3, anda 3 para frente. 1. Aí é só andar mais 2, né? Vou botar 2 zeros, né? Mas eu vou andar. Anda 1, anda 2, anda 3. Aí isso dá 300 litros. Já é litro. Porque decímetro cúbico é litro. Então, isso daí já é... Deixa eu botar aqui no retorno, eu não perdi. 300 litros. Show de bola? Então, na banheira eu tenho 300 litros. Ok, ok? Na banheira eu tenho 300 litros. Só que aí eu vou ter que achar 80% disso, cara. 80% de 300. Cali, ah... Achar 80%, lembra da voz do Marcão. Quem tem 10, tem tudo. Lembra da voz do Marcão. Como é que é? Quem tem 10, tem tudo. Você vai achar 10% e vai multiplicar por 8. Então, vamos lá. Para achar 80%, como é que você faz? Você acha 10% e multiplica por 8. E para achar 10%, você volta a uma casa. Vou botar o link de uma aula aqui, que eu ensino passo a passo porcentagem. A aula é como aprender porcentagem em 15 minutos. Acho que eu te ensino em 8. Mas eu botei 15 minutos. O tempo, brincadeira. O tempo todo eu acho que dá... 15 minutos. O vídeo tem mais porque eu coloquei questões. Porque, assim, o método MPP, galera, não adianta. Deixa eu te falar uma coisa. Vou botar aqui na... Opa! Deixa eu botar aqui na descrição. Vai lá. Gente, o método não tem jeito. O método MPP, ele é aliado. Por que dá tão certo? Porque nós aliamos a teoria ao exercício. Não adianta nada. Eu posso te deixar maravilhado com uma aula de teoria. Mas será que se eu te deixar maravilhado com uma aula de teoria, você vai conseguir fazer algum exercício sem ver as técnicas? Não vai. Cara, o método dos 50 é algo absurdo. O que é o método dos 50? É esse negócio de ficar sublinhando. A explicação volta lá, se tu não viu. Volta no início da primeira questão, eu explico. Então, olha só. Entendeu como é que é a parada do método dos 50? É isso. É fazer a teoria e colocar exercício. Porque só teoria não te leva a lugar nenhum. Porque a vida inteira na escola, tu só viu teoria e não adiantou nada. Te ensinaram, mas tu não aprendeu. O método MPP foi feito para você aprender. Aprender. Repete, casa. Eu vou aprender matemática. E nota mil com MPP. Bora lá? Então, 80%, como é que a gente faz? Olha. Samara. Já assisti. Muito bom. Me ajudou a passar no concurso para professor séries iniciais em Timon, Maranhão. Opa! Muito bom. Muito obrigado. Com as aulas de vocês, consegui me lembrar de muitas coisas. Gabaritei matemática. E mais um caso de sucesso. Muito bom. Muito bom. Esse é o nosso combustível. Isso é o que faz o meu coração pulsar. Pulsar. Tá legal? Isso é o que faz eu acordar de manhã e vir aqui falar com vocês. Então, bora lá, galera. Gente. 80% de 300. Como é que eu faço? Eu vou achar 10% e vou multiplicar por 8. Ok? Para achar 10% é só voltar uma casa no número. 10% de 300. Volta uma casa. Virou 30. Mas eu quero 80. Multiplico por 8. Ou seja, lá tinham quantos litros? 200 e 40 litros. Acabou. 240 litros. Pum. Morreu. 240 litros. Agora, meu povo. Cada unidade do cosmético tem 2,7 litros. Para eu encontrar a quantidade de frascos, de embalagem, eu vou ter que pegar o 240. Deixa eu ver aqui no meu retorno se está cortando. Não. Tenho que pegar o 240 e dividir por 2,7. Renato, eu não sei dividir com vírgula. Por isso que eu coloquei a playlist básica aqui. Se você quer começar a aprender matemática, seja rumo a nota mil com a gente no Enem. Ou rumo a qualquer outro concurso, comece por essa playlist. Antes de tudo, comece por ela. Tanto que ela, essas aulas, nós editamos, cortamos e colocamos como nivelamento em todos os nossos cursos que tem matemática no site. Porque o cara vai começar pelo nivelamento. Nós já criamos com esse intuito. Mas vamos levar para todos. Porque todo mundo precisa aprender a base da matemática. Tá bom? Agora, olha só. Eu vou te ensinar. Depois tu assiste que tem o passo a passo. Se liga. É muito simples. Você vai lá. Quantos números tem depois da vírgula aqui? Tem um número depois da vírgula só. Não tem? Então, você vai ver. Tem um número depois da vírgula. Se tem um número depois da vírgula, basta colocar um zero em cima que a vírgula sai. Então, fica 2.400 divididos por 27. Show de bola? Show de bola, show de bola, show de bola. 2.400 dividido por 27. Entendeu? Um número depois da vírgula, um zero em cima. Acabou. Ah, se fosse embaixo. Se a vírgula estivesse em cima. Um número depois da vírgula, um zero embaixo. É isso. Para aprender, assiste essa aula. Assiste a playlist que a gente ensina isso lá. Passa a passo, devagar. Tudo bem? Para aprender, é assim. Eu já te ensinei aqui e tu foi. Mas para aprender legal, assiste essa playlist. Agora, galera, o que eu vou te dar aqui é muito poderoso e provavelmente tu nunca ouviu. Nunca ouviu. Nunca ouviu. O que eu vou te ensinar aqui é muito poderoso do método MPP e provavelmente tu nunca ouviu. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Entendeu? Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. O que eu quero dizer com isso? 24 vai dividir. 24 não dá 240. Por anos na sua vida, você fica 2 vezes 27, 54 não dá 240. Você fica perdendo um tempo monstruoso encontrando qual número que está ali, não é verdade? Fala para mim. Fala aí no bate-papo. Tem um delay? Vou esperar. Aí, Leandro, aprovado no Enseja. Breno, que isso? Pô, obrigado. Mas assim, do mundo é... Não tem essa pretensão nem de ser o melhor professor do mundo, mas obrigado pelo carinho. Joga aí. Joga aí. Na hora de encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Você vai olhar para a resposta, cara. Aqui, olha. Olha o primeiro número na resposta. O primeiro número na resposta, assim, né? Vocês perderam. Eu perdia muito tempo. Eu perdia muito tempo buscando que número que é. Aí, desistia. Eu falava que matemática era difícil. Tu não tinha método. Tudo é você ter um método. Sabe por quê? Se você tem um método, você ganha tempo. Olha o tempo. A gente vai resolver essa questão sem fazer a conta. Achando um número. Olha para cá. Ah, duvido. Vem comigo. E é de verdade. Tá? Não é nada. Tudo no método da MPP é de verdade para te ajudar. Então, vamos lá. Dizendo e quarenta por vinte e sete. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Primeiro número na letra A é nove, na B é um, na C é oito, na D é um, na E é um. Então, quando eu for dividir aqui o duzentos e quarenta por vinte e sete, eu vou pensar em quais números? Nove, um ou oito. Por que não pode ser outro número? Faz sentido para você isso? Bota aí para mim se faz sentido. Faz sentido para você? Tem um delay, né? Estou aguardando aqui. Deixa eu ver aqui como é que está a no... Esperando. Estou esperando. Tem um delayzinho. Estou esperando a galera responder para eu ver. Belezaço, não. Tem um delayzaço, né? Belezaço. Ó, agora está aí. Agora começou. Vai, está um delayzinho, né? E aí? Fez sentido para você isso? Na hora de dividir para olhar a resposta? Todo sentido. Porra, muito bom. Volta falando todo sentido. Show de bola. Fez sentido? Se fez sentido para você, gente, basta você aplicar isso sempre. E for dividir para encontrar a resposta. Por quê? Tu não vai ficar perdendo tempo. Olha como tu está ganhando tempo. E prova é tempo. Não tem essa. Vamos lá. 240 por 27. Cara, o 1 está fora. Então, eu já posso eliminar a letra B, a letra D e a E. Olha que delícia. Aí eu vou ver o 8 aqui. Eu vou ver o 8. Tá? 27 vezes 8. Deixa eu ver aqui quanto dá 27 vezes 8. 27 vezes 8. 27 vezes 8. 8 vezes 7. 56. 8 vezes 2. 16 com 5. 21. 21. 216. Pô, por 9 vai passar. Então, aqui só pode ser o 8. Acabou. Qual é o gabarito? Letra C. 27 é. 2. 5.